Você já sabe que o Reclame está aí instigando, inspirando as agências a criarem por um mundo melhor. O nome do nosso projeto, aliás, é Reclame por um Mundo Melhor. E aqui está o Sérgio Gordílio, que é esse grande diretor de criação e sócio da África, que está aqui confirmando a presença nesse projeto com a gente hoje. Quer dizer, topa fazer um filme, um comercial para a gente mostrar aqui, inspirado nesse tema por um mundo melhor? Claro que sim. Eu acho que é uma ação que a gente tem que, como publicitário, a gente tem condições de ajudar dessa maneira, porque a gente tem todo o ferramental, a gente tem a parte de criação e a gente consegue produzi-lo e colocar. Então, pode ter certeza que eu vou fazer, minha agência vai fazer, a gente vai apresentar para vocês logo, logo. Você acha importante que o mercado, o Algor, no ano passado foi em Cannes, falar exatamente sobre isso, chamar o mercado publicitário para estar falando mais sobre isso? Você acha importante que o mercado comece a olhar mais para esse lado e use a sua força com o mercado, o consumidor, para levantar essa bola, essa bandeira? Eu acho que com certeza. Eu acho que é uma ferramenta, como eu te falei, que a gente tem isso. A gente tem que fazer, porque se a gente consegue vender produtos, se a gente consegue criar marcas, por que não pode melhorar o nosso planeta? Então, eu acho que com certeza a gente consegue fazer e a gente deve fazer.